Minha mãe, uma vez, ela falou assim pra mim Quando der certo, bate no peito E fala assim, fui eu Agradece a Deus, mas fala, não foi o acaso, fui eu Eu arrepentei, eu estudei, eu me dediquei Bate no peito, senso de merecimento, filho Progresso chama mais progresso Progresso é magnético Então bate no peito, foi você Não fui eu, não foi teu pai, foi Deus abençoando e você executando Obrigado Obrigado